O Arte 16 foi criado em parceria com a Prefeitura para que os alunos de artes pudessem experimentar e já se acostumando com esse ambiente de editais, sempre submetendo seus trabalhos a um júri e tendo o retorno disso para avaliar inclusive a qualidade da produção deles. Então com isso foi aberto um edital e esses alunos submeteram no máximo três trabalhos dentro de cada uma dessas linguagens e foi feita uma seleção por um júri. Então os 20 alunos, os 20 artistas que são representados aqui por essas obras, eles foram selecionados mesmo por um júri. Poderiam ser desenhos, esculturas, gravuras, instalações, objetos, pinturas. E nós acabamos tendo alguns exemplos dentro de cada uma dessas categorias mesmo. Eles têm a oportunidade de já estarem participando de uma amostra oficial com aval do município, de uma instituição pública, eles participam da montagem, eles participam da monitoria, tem alunos que estão sendo monitores no evento. Eles têm a oportunidade de já terem submetido, de terem participado de um edital e também de experimentar o retorno da comunidade qual é, né? Essa aproximação com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que vão dialogando com eles, que vão conversando com eles, que vão observando o que eles já fizeram. Isso é muito positivo e traz um retorno tanto para eles quanto para nós como professores. A gente sabe que as artes visuais acabam sendo de difícil acesso para a comunidade e a gente quer aproximar esses conteúdos e colaborar para a formação de público, valorizar os artistas que já existem na cidade. Então, todo esse contexto da amostra, ele vem de encontro com essas expectativas que a gente tem. Então, a comunidade que não pode ir até a Unesp, que não tem o contato com o que acontece lá, com esses trabalhos aqui no centro da cidade, as pessoas podem vir até aqui e ter uma ideia maior, não só do que a gente faz lá na Unesp, mas do que vem a ser as artes visuais mesmo. A Unesp, mas do que vem a ser as artes visuais mesmo.